Olá fãs do canal 1900! No resumo de fina estampa, sexta-feira está especial! Antenor vai se salvar graças a um milagre e ao número de telefone que ele anotou de Patrícia nas suas mãos. Mas quando Tereza Cristina descobrir que ele sobreviveu, ela ficará furiosa e vai pedir para o Ferdinando terminar esse serviço de uma vez e dessa vez ela não quer falhas. Mas o anjo da guarda de Antenor é muito forte. Além dele se escapar em leso, não tomou nenhum tiro, ele vai se escapar de novo graças a sua mãe Griselda que vai chegar bem na hora que o capanga de Ferdinando vai tentar sufocar o seu filho Antenor. Griselda ficará desesperada ao ver o seu filho sendo sufocado por um bandido. Ela não vai pensar duas vezes, vai passar a mão no travesseiro e vai começar a gritar dando várias travesseiradas no bandido. Então ele vai sair correndo sem ter para onde ir. O bandido vai subir as escadas. Chegando no térreo, ele vai desequilibrar e vai cair morrendo na hora. Griselda vai lamentar a morte, pois ela está muito curiosa e queria saber quem foi o mandante dessas atrocidades com seu filho Antenor. Se gostou do resumo de hoje, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Obrigado por assistir até aqui! Tchau! 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 Tchau!